E aí, pessoal? Aqui é o Elias, professor de História de vocês. Estamos aqui para a gente continuar a nossa discussão sobre a crise do século XVII, sobre a crise na Europa de maneira geral, e como essa crise vai afetar as colônias aqui na América. Então, na aula passada, a gente comentou um pouco sobre a invasão holandesa, a expulsão dos holandeses da região nordeste da colônia portuguesa, e também a situação de Portugal ali um pouco depois, como é que Portugal e Holanda saíram desse embate, disputando por essas colônias ao longo do século XVII. Então, hoje a gente vai falar como é que se dá o enfraquecimento da economia portuguesa e a aproximação da economia portuguesa, dos portugueses, com a Inglaterra. Então, é importante fazer a leitura do capítulo, faça as anotações tanto da aula como do livro, e as dúvidas não deixem de enviar lá no Google Class para que eu possa responder. Isso aí a gente vai discutir, tá certo? Vamos lá, para a gente poder seguir. Pessoal, o que acontece? Portugal, no século XVII, diferente de vários outros países, se encontrava num momento bastante intenso da sua história econômica. A maior parte da economia portuguesa dependia dos produtos das colônias, e aqui há uma questão muito complicada de se pensar. Portugal havia sido, dos reinos europeus, um dos primeiros a estabelecer contato com as terras americanas. Foi o reino que primeiro estabeleceu as rodas que levariam as Índias, contornando ali a África, estabelecendo um comércio que enriqueceu muita gente lá em Portugal ao longo do século XVI. Mas, contudo, todavia, Portugal não aplicou essa riqueza gerada pelo comércio de especiarias, pela exploração das colônias, de forma a garantir uma reserva, vamos assim dizer, para momentos de crise. Portugal, vamos dizer assim, não reinvestiu a maior parte dessa riqueza que foi produzida pela exploração das colônias e pelo comércio com o Oriente, o que deixava a economia portuguesa bastante fragilizada. Havia uma dependência econômica muito grande em relação aos produtos das colônias, pois a maior parte da renda, da receita portuguesa vinha dessas colônias, tanto no caso das colônias americanas, como também no caso das colônias africanas e orientais. É importante destacar que Portugal tem uma participação bastante intensa no tráfico de escravizados africanos, o que vai ser ameaçado pela presença holandesa ao longo do século XVII e no caso tinha ali o monopólio de especiarias vindas ali do Oriente, da região das Índias, da Índia, da China e isso tudo era o que gerava essa riqueza. Mas como eu falei, boa parte dessa riqueza vai se dissipar ao longo dos séculos XVI e XVII em decorrência de uma série de fatores fundamentais que impediam, de certa forma, que não permitiram que Portugal conseguisse montar para si uma reserva de riqueza ali para os momentos de crise. Então, quer dizer, a economia portuguesa era fragilizada por vários fatores e vai se agravar, claro, ao longo do século XVII pelos inúmeros processos. Ora, a gente tem a União Ibérica e a guerra contra a Espanha, que vai aprofundar esse processo, e a gente também tem a guerra contra a Holanda e a disputa pelas colônias na África e na América. Então, tudo isso pesou bastante na economia portuguesa. E, além disso, a gente tem outros fatores que justificam a fragilidade econômica da Inglaterra e, claro, vão ser, digamos assim, os motivos que vão levar à aproximação entre Portugal e a Inglaterra. Então, a gente tem gasto com importação de produtos manufaturados. Aqui é muito importante destacar que Portugal, e não só o reino, mas também as colônias, não possuíam muitas manufaturas. As manufaturas eram responsáveis pela produção de produtos utilizados no dia a dia. Móveis, enfim, roupas, enfim, de maneira geral, tudo aquilo que podia ser produzido nas oficinas de manufaturas eram de importância para o cotidiano. E Portugal não tinha uma produção manufatureira muito elaborada que conseguisse suprir a necessidade de toda a população, ou mesmo da própria coroa, da própria corte. Então, isso levava Portugal a ter que importar muitos produtos manufaturados de outras nações, como a Inglaterra, como a França, que já possuíam uma manufatura bastante desenvolvida e que exportavam esses produtos. Então, Portugal acabava tendo que importar muito, e isso gerava um gasto constante com esses produtos. Outro fator, as áreas de cultivo portuguesa, elas estavam muito mais atreladas a produtos de exportação, como é o caso dos vinheiros, a produção de vinho, a produção de azeite, que eram produções importantes e que representavam grande parcela da economia portuguesa, mas que eram muito voltadas para a exportação. Então, além das manufaturas, também Portugal precisava importar muitos gêneros alimentícios, comida, já que esses produtos não eram tão cultivados lá em Portugal, o que fazia com que houvesse necessidade de complementar a produção local com produtos importados. Outro fator é a estrutura estatal dispendiosa. Havia muitos cargos na organização do governo português que geravam muito mais gasto do que resultados. Então, na prática, o Estado português era bastante burocrático, tinha muitos cargos, muitas funções, muitas dessas funções muitas vezes quase irrelevantes, mas que geravam um gasto constante para o Estado. E isso vai também enfraquecer a economia portuguesa, porque havia um gasto muito intenso com a estrutura estatal. E é importante destacar que essa estrutura estatal pouco retornava essa riqueza para a coroa. Então, quer dizer, é outro fator que vai aprofundar essa dificuldade. Terceiro fator, uma nobreza parasitária, uma nobreza que vivia especificamente na riqueza estatal. Então, essa nobreza não é uma nobreza que vai produzir, não é uma nobreza que vai, vamos dizer assim, contribuir para o enriquecimento de Portugal. É uma nobreza que vai, literalmente, viver, luxar e usufruir do enriquecimento do Estado, mas não vai retornar a isso de outra forma. Então, isso é uma característica muito importante, que diferencia Portugal de outros países. Por exemplo, no caso da Inglaterra, que nesse mesmo período passava por um processo de revolução e um crescimento econômico bastante evidenciado. Portugal, basicamente a riqueza que entrava em Portugal, ela se esvairia muito rapidamente, porque essa nobreza, ela vivia de luxos e confortos e privilégios, que geravam gastos para o Estado e que não produzia um retorno para esse Estado. Então, basicamente, a nobreza só gastava. Por isso, a nobreza parasitária, que é um parasita, que se alimenta dos nutrientes do outro. É a mesma coisa aqui no caso da nobreza. E, como eu falei, a ausência de manufaturas no reino, e quando eu falo reino, eu boto de maneira geral, porque também nas colônias não havia manufatura, vai fazer com que Portugal buscasse esses produtos em outros locais, recorrendo a importações e, consequentemente, gastando bastante. Tudo isso, pessoal, demonstrava uma fragilidade econômica bastante grave e que buscou-se contornar ao longo do século XVII. E, em específico, com mais força, de certa forma, ao longo do século XVIII. Então, Portugal, vendo essa situação, esse contexto, essa conjuntura econômica, é que começa a buscar alternativas, fazer reformas e tentar encontrar caminhos para contornar essa crise que estava se instaurando. Então, olha só, as dificuldades da economia portuguesa foram agravadas pelas guerras contra a Espanha, que a gente já falou anteriormente, a guerra... A gente tem a União Ibérica, aí você vai ter, em 1640, o golpe contra a Espanha e o retorno do rei português, no caso, Dom João IV e a dinastia de Bragança e uma guerra que vai se estender até 1668. Então, quer dizer, um longo período ainda de guerra posterior. A gente tem a guerra contra a Holanda, que a gente tem a expulsão dos holandeses em 1654, mas na guerra que duraria, uma disputa que duraria até 1661. Então, uma guerra que gera gastos, que gera, enfim, que gera uma série de prejuízos que eram difíceis de serem contornados. Perda do monopólio das especiarias foi um golpe duro contra a economia portuguesa. E no caso dos escravizados também, já que tanto as especiarias como o tráfico negreiro eram duas grandes fontes de renda do comércio português. Não é à toa que, por exemplo, a colônia portuguesa e, no caso aqui, o Brasil, que depois da independência foi das últimas nações a pensar em abolir a escravidão, porque enquanto o tráfico negreiro gerava lucros estupendos para esses comerciantes, para as coroas e para esses traficantes de escravizados, ele existiu. Então, é um exemplo de como a disputa e a concorrência que vai haver a partir de então, porque a Holanda, a França, a própria Inglaterra, vão passar também a ter as suas possessões na África, vão começar a estabelecer suas possessões no Oriente e vão começar a concorrer com Portugal na venda desses produtos, no caso das especiarias, e também a venda de africanos escravizados. E tudo isso, para coroar a cereja do bolo, a gente vai ter também uma queda no preço do açúcar produzido no Brasil em decorrência da concorrência com o açúcar produzido nas Antilhas holandesas. A Holanda passa a investir bastante na produção de açúcar lá nas Antilhas, nas ilhas, lá na região do Caribe, na América Central, e as Antilhas se tornam o principal produtor de açúcar do mundo, que coloca o açúcar brasileiro, no caso o açúcar produzido na colônia portuguesa, em segundo lugar, levando, claro, a uma queda do seu valor no mercado internacional. E aí, claro, se há uma queda no valor do açúcar, uma queda nas vendas, há também uma queda bastante acentuada na riqueza portuguesa, no enriquecimento da Inglaterra. Tudo isso demonstra a grave crise na qual Portugal estava inserido drasticamente. É isso, pessoal. Na próxima aula, a gente vai falar mais sobre a aproximação de Portugal com a Inglaterra, e os acordos que vão sendo travados ao longo do século XVII, que vão aproximar Portugal da Inglaterra e, ao mesmo tempo, vão gerar uma dependência bastante intensa de Portugal para com os ingleses. Aí também vão fomentar uma série de reformas que os portugueses vão fazer, tanto no seu reino como também nas suas colônias, para obter um maior controle sobre as colônias, impedindo novas invasões e também, claro, aumentando os seus lucros, os seus rendimentos. Então, muito obrigado. Eu espero que tenha sido claro. Se tiver ficado alguma dúvida, manda para mim lá no Google Classics que eu vou responder. Certo? Então, obrigado e até a próxima.